oi 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 os peritos testes para conseguir jogar briga nessa bata da conta pronto não você pega ela pé empréstimo da vontade tem um pc gamer porque que você compensa mais que qualquer console falar a verdade e aí a gente termina de montar aqui tá só aproveitando os jogos que eu não consegui jogar mais entre eles eu queria jogar o Alan Wake E aí e é muito mais em quantos preços compensa muito mais sim meu irmão pagou 20reais no três jogos nós sim velho é Black Friday vai realmente Black Friday nessa palhaçada que tem aqui na PSN aí merda cara eu vou passar a cara do droga fracasso Friday merda fui jogar ai ai é gente essa não passa não eu vou ser primeiro eu peguei first oi e eu não faço não time vai a Natália você consegue a porta às malucas E esse aqui o Jornal é profissional. Será que o prêmio está atrás da porta número um? Ah, a Josemar adora essa fase. Ah, é o que ele gosta das infernais, Natália. Ah, o senhor. Ah, gostava. Ó, o Bé começou na frente. Parabéns, Bé. Você marcou? Ah, mas nesse mapa não faz diferença com a sorte que eu tenho. É verdade. Vamos ver, vamos ver o Bé Game. Primeira vez que isso acontece. É o cantinho. Por que eu sempre mudo de ideia e eu acabo errando? É o do meio. Nossa, fracassou total. É o do meio agora. Claro, Redfield está mó dianteira. Agora eu acertei. Agora é do canto. Ah, é do meio de novo. Agora é do canto. Joga tudo aleatório, quer ver? É o do canto, Bé. Não, não era não. É correto do canto. Agora é do meio. Ah, o Bé passou. Ai, ai, sim. Bora, Gustavo. Ele e tu. Quarto lugar. Tem o Hitler? Tem Hitler? É, isso que não agasta ele porque é nazista. Ah, sim, realmente, é. Embaixado. Cadê ele aqui? Esse aqui, deixa eu descansar um pouco aqui a cabeça. Isso aqui é... Precisa pensar. Eu não sigo mais o Gustavo, porque é perigoso. Hum, nossa. O cara caiu sozinho. Coitado, Bé. Fiquei pra cara, pra cara. Caramba. O banho ainda caiu. Não acredito, que bonitinho. Eu queria ter visto. Cereja, banana. Banana, sereja, melancia, laranja. Estava despreocupada, eu tô aqui. Cereja, banana, laranja, melancia. Banana, laranja, melancia. Banana, banana, laranja, melancia. Nossa, eu confundo com você falando também. Cereja, melancia, laranja. Ó, hoje tem minhas palavras. Quem vai cair vai ser a Lara Redfield. Ou agora, mais nesse round. Ih, não vou. Aqui tem uma sequência perfeita, ó. Cereja, tomate. Cereja, tomate. Não, porque a cereja é massa. Ah, eu não vi nada dessa porra. Eu tenho que comer nada. Melancia aqui, ó. Meu Deus, galera. Acerta isso aí. Meu Deus, nossa. Uhul. Uhul. Classificadíssimo. Uhul. Atorteio. Nossa. Não tava vendo. Nossa senhora. É, eu não vi nada disso. Quer levar, entra 25, vai sair 3. E os 3 não vão ser vocês. Os 3 não morreram. Olha lá, Marco Beira. Olha lá, Valor. Valeu, vem com essas não. Ah, é, valeu ressaltar que a Natália foi a primeira que perdeu. O primeiro morrer vai ser da Redfield. O segundo vai ser o Gustavo. E o último vai ser o BR. Vai ter vontade de me jogar aqui só pra contradição da Natália. Vamos lá, Sofia. Ok, ok. Quase, né? Ok, não. Calcula, foi só pra dar emoção. Aí. Nossa, a bola caiu lá embaixo. Caralho, essas bolas, não. A bola caiu lá embaixo, assim, quase que atingiu quem tava fazendo outro esqueminha ali de correr. Que, meu Deus. Ai, caiu. Ai, eu vou ter o lugar certinho mesmo, só desse. É que essa fase não tem bem um lugar, né? Ela tem um problema de... De posicionamento. A bola lá, Betis, tropicou ali, hein? Ai, nega, mas tropicou acontece. Mas quase que eu trouxe a bola. Nem é isso, né? Gustavo, primeiro a morrer. Caralho, pulo, seu bicho idiota. Mano, esse tem um preto aqui. Racista. Então, calma. O segundo a morrer vai ser o BR. Mano, o bicho não está descomparado. Ah, não. Eu era o primeiro, né? Sou o primeiro a morrer, é verdade. Você morreu, baby? Não, mora. Eu sentava a minha câmera. Ah, tá todo mundo vivo. Bora, bicho. Bora, bicho. Qual é, nega? Você não está achando nós, não? Não, meu irmão. Não, meu irmão. Mano, que raiva. O que passou? Está usando raiva. O Felipe veio e cruzou perto dos outros, Felipe. Ah, mas o Felipe está em primeiro, né? Está em primeiro, não vou ferrar ninguém, não. BR. Bom, o primeiro que iria morrer foi o primeiro que passou. Então, acho que a Natalha está bem errada nas ideias dela, sabe? Assim, só para dizer. BR vai morrer. BR. BR. Caramba, é sucio. Eu sou sucio. Eu sou sucio. Não é que ele se quer morrer, ó. Mano, sempre essas pirocas pirulitam aí, velho. Que merda, velho. É muito boiado. Ai, ai, ai. Mano, é simples. Não vai ser pega a calda não, nega. Tem muito tempo. A gente não tem como eu ser pega a calda. É. Ai, rei da montanha. Bora, Gustavo. Eu e você, hein? Vai, o time. Quem começou na frente? Felipe. Não significa nada, né? Quem começa na frente é o primeiro a levar a bola na cara. Ó, Felipe. Felipe e Gustavo, vai pelo meio e depois pela direita. Apreste atenção nas bolas. Ih, nega. Cadê? Vai pelo meio e depois pela direita. Tá saindo da gelo, moa. Ah, sim. Apreste atenção nas bolas. Isso, time. Nossa. Cadê se não se pegou? Ah, quase deu certo no meu plano. Você se vai, hein? Olha o Felipe. Olha o Felipe. Sim, velho. Vai, Felipe. Dá pra você ganhar, Felipe. Vai, Felipe. Ai, a coroa vai baixar. Ih. Nossa Senhora. Vai, Felipe. Assim, né? Comigo, o sucesso é sempre certo. Nossa, eu ganhei em primeira, primeira, terceira, quarta e quinta. Ah!